Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos voltar aos vasos alternativos. E eu espero que você tenha gostado da primeira parte. E vamos lá! E aqui mais um suporte de água mineral que virou vaso. E aqui nesse vaso eu tenho esse caládio maravilhoso. A maioria dos caládios já entraram em dormência. E quando eles entram em dormência eu gosto de fazer o replante. Eu costumo dividir os bulbos. Daí eles brotam bem bonitos, vasos bem cheios. Dá um pouco de trabalho, mas vale muito a pena. Aqui eu tenho cróton. Dois tipos de crótons aqui no mesmo vaso. Esse é mais um achado. Tantos crótons que foram resgatados galhos na rua. Sobra de poda como o vaso. Aqui também eu tenho a brilhantina. Também é uma planta de resgate. O vaso é um cone que eu peguei na rua e plantei. Muntei esse arranjo maravilhoso. E aqui eu tenho o clorofito. Esse também está em um vaso alternativo. Fiz esse vaso com o tronco de palmeira. Inclusive eu tenho um vídeo no canal mostrando como eu fiz. E como eu falei, gente, eu gosto muito de reaproveitamentos. Aqui nada se perde. Tudo se transforma. Tudo vira vaso por aqui. Aqui eu tenho dracena. Essa dracenã também é uma planta que eu encontrei sobras de podas na rua. Aqui eu tenho vasos feitos com cano. Estão bem sujinhos. São vasos bem antigos. E aqui eu tenho mais um vaso de caládion. Porém o caládion entrou em dormência. E agora tem a dracena aqui no vaso. Esse vaso foi feito com sobra de pedaços de forro de PVC. Para amarrar eu usei arame. E deu super certo. É um vaso bem antigo. Aqui um filtro de barro. tronco. Esse também é um vaso de caládion. Aqui eu tenho uma lata. Nessa lata eu tenho o cróton. Aqui eu tenho mais um vaso de caládion. Esse liquidificador. Esses vasos aqui desse lado a maioria são caládion. E a maioria estão em dormência. Alguns vasos eu coloquei outras plantas. Aqui eu tenho o caládion e a dracena vermelha. No mesmo vaso. Aqui nesse balde. Eu tenho hortência. Eu fiz a poda da hortência e coloquei alguns galhos aqui e brotou. Essa é uma planta muito fácil de fazer mudas. É uma planta de fácil cultivo. Uma planta de baixa manutenção. Aqui no mesmo vaso eu tenho a locásia. E tenho também caládion. E aqui é assim. Pouco espaço. Então as plantas dividem o mesmo vaso. Aqui eu tenho peperômia, begônia. Também num vaso alternativo. Um pote plástico. Aqui mais um vaso feito com pedaços de PVC. forro de PVC. Aqui garrafa PET. E aqui nesse vaso eu tenho caládio e lírio do vento. E aqui do outro lado eu quero mostrar para vocês mais alguns vasos alternativos. Aqui eu tenho essa mambaia alface. Essa está maravilhosa. Eu cultivava em um vaso de cimento. Daí passei para esse vaso plástico. E ela aumentou bastante. Como suporte eu uso um caixote. Aqui eu tenho vários caixotes desses espalhados aqui pelo quintal. Gente, olha quem sempre está por perto querendo atenção. E esses caixotes são ótimos. Eles duram bastante tempo. E aqui vamos para mais vasos alternativos. E aqui mais uma planta que está muito bonita. Cultivada em um vaso alternativo. Eu tenho o glírio da paz. Bem verdinho. O vaso está bem cheio. Esse é cultivado em uma lata de tinta. Pintei essa lata já tem bastante tempo. Essas latas de tinta aqui dura bastante. Eu tenho várias aqui com plantas. Já faz bastante tempo. E aqui mais um vasinho alternativo. Aqui nós temos a maranta. Utensílio de cozinha. Aqui também vira vaso. E aqui mais vaso alternativo. Aqui eu tenho o filodendo birkin. Também cultivado em um utensílio de cozinha. E aqui eu tenho o antúrio. Cultivado na lata. E aqui eu tenho mais uma folhagem. Cultivada no vaso alternativo. Tenho essa dracena. um balde de massa corrida. Que virou o vaso. E aqui eu tenho uma samambaia. Essa samambaia eu achei na rua. Jogada na rua. E mais um balde plástico. Aqui eu tenho a maranta tricolor. Essa também está em um vaso alternativo. Aqui eu usei um cesto de lixo para plantar. E aqui eu tenho algumas embalagens de alvejante. Com algumas plantas pendentes. Aqui eu tenho algumas ripsales. Tenho essa. E aqui tem essa outra. Essa está bem grande. E bem colorida. Gente, esses vasos. Eles são bem antigos. Quem me acompanha aí com certeza lembra. Eu fiz essas bonecas bem lá no início do canal. E aqui eu tenho mais uma lata. Com a monstera dançone. Gente, pensa numa planta que rende essa monstera. E aqui eu tenho o antúrio do Amazonas. Numa garrafa pet. Ele estava em um vasinho bem pequeno. Passei para cá. E ele está maravilhoso. E aqui eu tenho uma jiboia. Jiboia verde. Também na garrafa pet. E aqui mais uma garrafa pet. Que virou vaso. Aqui nesse vaso eu tenho uma dracena. E aqui eu tenho a glaonema. A glaonema fita. Essa cultivada no filtro de barro. E aqui eu tenho um filodendro cultivado na lata de leite. E aqui eu tenho um baldinho plástico. Gente, como eu falei. A maioria dos meus vasos são vasos alternativos. Alguns estão bem velhos. Precisando de trocar. E aqui eu tenho essa jiboia maravilhosa. Essa jiboia é uma planta que eu resgatei. Plantei aqui uma mudinha com umas três folhas. E olha o que virou. Está gigantesca. E aqui ela é plantada em um balde. Há muito tempo atrás eu fiz um mini poço. Aqui com esse balde. E hoje ela está assim bem grande. Eu recentemente coloquei um tutor maior. O tutor era aqui. Eu coloquei um bem maior. E está assim. E aqui eu tenho mais uma samambaia que está linda. Aqui no vaso alternativo. Uma samambaia asplênio crocodilo. Uma samambaia linda. E de fácil cultivo. Uma samambaia que aumenta bastante. E como suporte eu usei essa caixa. Uma caixa de compra de supermercado. E aqui mais um vaso alternativo. Aqui eu tenho o lírio do Amazonas. Aqui nesse vaso alternativo. Esse lírio sofreu um ataque de lesmas. Fiz a poda. Tirei todas as folhas. E agora ele está brotando. E aqui eu tenho a samambaia jamaica. Também cultivada em um vaso alternativo. Também rendeu bastante. O vaso está bem cheio. Essa é uma das samambaias que eu considero de mais fácil cultivo. Rende muito. Uma planta que não precisa de manutenção. A única manutenção é a retirada das folhas amarelas. E olha o emaranhado que virou. E aqui eu uso uma cadeira como suporte. Gente, e aqui é assim. Tudo vira vaso. O que não vira vaso, vira suporte para plantas. E vamos finalizar o vídeo mostrando mais uma samambaia maravilhosa. Aqui eu tenho uma samambaia chifre de veado cultivada na tela de galinheiro. Eu tenho um vídeo no canal mostrando como eu fiz esse vaso com a tela. Aí eu tenho essa e tem essa outra que também é cultivada na tela de galinheiro. Gente, é bem simples de fazer. Vou estar deixando o link do vídeo aqui na descrição desse vídeo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Mostrando mais alguns vasos alternativos. E eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aí seu like. Compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Nos acompanhe lá no Instagram. E muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!